Esse conteúdo é livre para todas as idades! Conectou! Olá, guardião do planeta Terra! Acabou! Nossa conexão está muito boa! Sabe, eu chamei o Gaio aqui hoje, a gente vai brincar muito! Você aí, gosta de brincar? Sim! Eu sabia! Olá, acabou! Olá, guardiões! Oi, Gaio! O que estão preparando para hoje? Oi, Gaio! Que bom que você veio para a nossa conexão! Vamos brincar com os guardiões! Quer brincar com a gente? Que legal! E o que vamos brincar? Gaio, eu tive uma ideia! Eu vou fazer uma mímica e eu quero ver você e os guardiões acertarem no que a gente vai brincar hoje! Que demais! Ah, então pode começar a rar mímica, acabou! Presta atenção, hein, Gaio! Ai, ai! Ah, nossa, guardião! Parece que o Cabu está... Hum, chutando uma bola! Prrr! Ah, será que é... Hum... Ah, já sei! Ah, currubá, currubá! Hum, e vocês aí, já sabem o que é? Sim! Ah, vamos jogar futebol! Currubá, currubá! Eu adoro futebol! Ah, isso mesmo, Gaio! Ah, eu adoro futebol! Hum, a gente podia montar um time e jogar o campeonato na constelação de Tintirim! Ah, ia ser muito divertido! Cabu, você me fez lembrar de uma história que meu avô me contou! Currubá, currubá, currubá! Em uma de suas viagens, ele conheceu um jovem que adorava esporte! Currubá, currubá, currubá! E o seu nome era Charles Miller! Ah, foi no ano de 1894! Currubá, currubá! E eles conversaram muito, muito, muito! Ah, o meu avô disse que ele estava vindo da Inglaterra para o Brasil! E trouxe em sua mala um jogo chamado futebol! E algumas regras! Ah, o jogo era desconhecido no Brasil ainda! Uau, Gaio! O seu avô conheceu o Charles Miller! Hum, que história legal! Conheceu, Cabu! Guardiões, o meu avô até jogou um pouco de futebol com ele! Isso mesmo! Currubá, currubá! Ah, e eu quero ser goleiro igual o meu avô! Ah, que demais, Gaio! Ai, Guardiões, eu adorei saber um pouco sobre a história do futebol! Hum, eu tive uma ideia! O nosso time podia chamar Tintirim Esporte Clube! Ah, mas espere aí! O que está faltando? Hum, me lembrei! Tintirim! Ah, e era isso que estava faltando para o nosso jogo! Uma bola de futebol! Tintirim Esporte Clube! Ah, eu adorei o nome! Hum, vamos chamar toda a turminha para o nosso time! Currubá, currubá! Vai ser super divertido! Ai, que bom que você gosta de futebol! Hum, mas antes disso, vamos repetir a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tintirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixa um super like e aperte o botão do sininho! Ah, Gaio, vamos preparar para jogar um futebol então! Ah, Gaio, a gente treinou um monte agora! Foi muito divertido! Hum, Guardiões, sabe? O dia está tão lindo lá fora! Sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora! Eu vou sair lá e vou brincar um monte com o blado, com a papa! Eu vou dar uns dribles igual o falcão! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram! E se inscreva no nosso canal! E se inscreva no 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 canal!